Deve ser bom viver aqui, né? O senhor mora sozinho? Eu e Deus. Ninguém mais num raio de 5 quilômetros. O seu amigo tá demorando muito, né? Cadê ele? Desculpa eu te dar esse trabalho, fazer o senhor esperar, mas é que o carro tava longe, ele deve tá chegando já. Só mais um pouquinho. Ai, graças a Deus, Luciano. Tava vendo a hora que o senhor me ia agarrar aqui. Eu ouvi uns barulhos. Vieram lá de baixo, deve ter algum porão aqui. Tamo esperando o que pra ir lá? Você ir na frente. Vambora. Mãe! Mãe, o que fizeram com a senhora, mãe? Letícia, ela tá completamente dopada, Letícia. Que absurdo. Prenderam a minha mãe como se ela fosse um animal. Me ajuda aqui, Letícia. Vou te tirar daqui, mãe. Vem, vem pra casa. Vem. Vai, Luciano. Ai, você conseguiu, graças a Deus. Eu vou te salvar, mãe. Eu vou te tirar daqui. Mãe. Nota pra mim, mãe. Vem. Fala comigo, mãe. Fala alguma coisa, vai. Essa medicação que deram pra ela, dependendo da dosagem, a essa hora ela poderia estar morta. É inacreditável, né? Como é que alguém pode fazer uma maldade dessa? Pode ter afetado a atividade cerebral dela, Letícia. É difícil saber se ela ainda responde alguma coisa. Se ela tem audição. Se ela tem fala. Calma, Luciano. Isso é um cirurgião plástico. Só um neurologista pode te dizer isso. Calma. Tudo bem. Precisa de alguma ajuda, patrão? Não. Tá tudo bem, Zal. Pode sair. Obrigada, Zal. Pelo menos ela tá aqui com a gente agora, né? Eu quero procurar um neurologista. Eu quero saber que tipo de teste a gente pode fazer. Quem pode ser essa hora? Pode ser qualquer coisa, Letícia. A gente se meteu num buraco de rato. Escuta, vamos sair daqui e trancar a porta. Vamos. Eu vou esperar você me convidar pra entrar. Eu quero saber onde você escondeu minha mãe. Onde é que ela tá? Fala! Por que você tá me perguntando isso? Ultimamente eu é que te fazia essa pergunta, não? Eu tô no detetive investigando. Ele descobriu que ela foi removida de um cativeiro no estado do Rio de Janeiro por um homem igual a você. Muita coincidência, não é? Que historinha mais mal contada, hein, Estevam? Tenta outra. Vamos ver se eu acredito mais. Eu vou revistar essa casa. E se ela tiver aqui... Com ordem de quem? Tem mandato judicial aí? Cara, não brinca comigo. Tô te avisando. Vem aqui, ô canalha. Ela não tá aqui. Mesmo que tivesse, você nunca ia revistar a minha casa. Vem aqui, eu vou te avisar pela última vez. Eu sei muito bem do que você é capaz. Uma pessoa que interna a mãe sadia dentro de um hospício é capaz de qualquer coisa. Mas comigo você vai se dar mal. Vem ver, gente. Mas tá bom. Vem cá. Vem cá. Você deu sorte, viu? Eu não quero seu trabalho e chamar uma ambulância, entendeu?